O Fundo Setorial vem estabelecer uma política, uma política de fomento ao audiovisual em todas as suas telas, porque internet, games, programas, série documental, série de ficção, longa metragem comercial, longa metragem mais autoral, enfim, é um fundo que fomenta todos os tipos de cinema, fomenta e todos os segmentos também, porque fomentou o surgimento de novos canais de televisão, que é muito importante, porque é da maior importância para a gente ter diversas caras, diversas telas mesmo. As televisões estão falando a mesma coisa, você muda de canal, a mesma pauta, é muito impressionante, eu saio do Brasil, às vezes eu viajo bastante por causa dos filmes, eu ligo a televisão, o jornalismo, você vê que estão discutindo coisas que aqui nem passou pela nossa cabeça, não vira pauta, não é? Então é muito nisso na nossa televisão, e o nosso jornalismo mais ainda, e a nossa teledramaturgia também. Você só tem um tipo de imagem sendo veiculada. Foi feito um mapeamento do Ayapoque ao Chuí, de todos os polos de produção audiovisual. Por quê? Porque às vezes você tem ali um coletivo que fez uma coisa, fez outra, uma televisão local, que tem um grupo de pessoas que está trabalhando audiovisual, que faz uns vídeos, então foi realmente, TVs comunitárias, foi feito um mapeamento de todos os lugares onde poderiam interessar um conteúdo de TV pública. E foi feito um estudo bastante detalhado de que tipo de produção poderia, não só interessar, mas poderia provocar aquelas pessoas. Acho que o edital de TVs públicas é talvez uma das coisas mais interessantes do Brasil de todas as telas, na minha opinião. Por isso, porque ele realmente vai na diversidade, não só fomentando a veiculação, como também provocando os produtores. E é um edital bastante dirigido, no sentido, precisamos de uma série de seis episódios, de três episódios e 23 minutos, que tratem de imigração. E por aí vai. Acho que em um, dois anos a gente já vai começar a ver essa diversidade. Já estamos vendo essa diversidade na televisão, de certa forma, e no cinema nem se fala. Tem um projeto de TVs públicas, de fomentar ações em diversas partes do país. Foi feita uma pesquisa para encontrar os coletivos e tal. Mas o cinema comercial, ele ainda é o que mais recebe recursos e é também o que mais retorna recursos ao fundo. Porém, não só. Porque existe o filme médio, que a gente chama de médio, que é de um orçamento médio e que, às vezes, estoura internacionalmente. Um caso exemplar é o filme da Ana Mulherty, Que Horas Ela Volta, que é um filme, não me lembro o orçamento, mas acho que é dois, três milhões, o que para cinema é muito pouco, porque cinema é uma atividade cara. Mas que foi vendido para mais de 30 países, centenas, dezenas, centenas não é exagero, mas dezenas de prêmios e que foi visto no Brasil por muita gente. É um filme realmente que coloca o Brasil dentro de si e para fora. O Menino e o Mundo, que é um filme que concorreu ao Oscar de animação, é um filme de orçamento pequeno também, mas que gera esse prestígio enorme, um som ao redor, enfim, são vários filmes que não são essas grandes bilheterias, que em geral são comédias ou filmes de ação, mas que estão fazendo a diferença, estão levando cada vez mais o audiovisual para dentro e para fora do Brasil. Hoje em dia não tem um festival relevante que não tenha dois, três filmes brasileiros, como Cannes, Veneza, Berlim, Sandance, Los Angeles, o festival de Los Angeles, enfim. É o audiovisual, realmente o audiovisual hoje está expressando a potência de um país de dimensões continentais como é o Brasil.